O que vocês viram aqui? Só para a gente explicar como é a dinâmica aqui no Tóquio. Achei que você acordava assim. Parecido. Muda pouca coisa assim. Penso de amido de todas as pessoas do Brasil. Eu vou dormir no quarto de todos eles, apenas em prol do programa. Boa noite, beira. Eu acredito que nesse momento eu preciso de oração para o bem maior de todos. Qual a roupa de vocês? Vou falar com a plateia. Queria um presente? Aí você está falando. É bom hoje. Eu também estou. Eu já falo que você também trouxe. E eu estou morrendo de saudade de estar dentro de uma fantasia, você acredita? Abacaxi, eu acho que é Claudio Arraia. E esse palpite é bom. Guardem esse palpite aí. Eu não acho que é o tipo um casal que canta. Eu acho que é um casal que é casado, que namora, um relacionamento. Eu estou passada. Eu achei que motoqueira era Maria Gadu. Mas aí veio com aquele rock'n'roll. Tô tendo uma prática. Todo mundo que chega aqui eu falo, te conheço. Será que eu te conheço? Aí dependendo de como a pessoa responde para mim, eu sei saber se sim, se não. Eu já deleto metade dos meus palpites. Ótimo!